O rapaz rodou, caralho! Nossa, olha a rota, olha a rota! Caralho, perseguição insana, galera! Perseguição insana! A rota capotou, capotou, capotou! As duas rotas capotou, cadê? A rota capotou, capotou, capotou! Olha o chevetinho aí! Suspeito, hein? Suspeito, hein? Suspeito demais! Será que vai tentar? Ô, Diogo, para aí, Diogo! Desistiu! Encosta aí! Vai descer, vai levantar a mão atrás do veículo! Bora, sem grafinha, levanta a mão! Tá armado aí, Diogo? Tô com uma pistola! E aí, parceiro? Tá com alguma coisa legal aí no bolso aí? Tá devendo aí alguma coisa? Fala logo aí para não ter mais sérios problemas! Tô não! Dá a chave do seu carro pra mim! Eu posso estar olhando aqui o documento do senhor? Tá onde? O cidadão! O documento do senhor tá onde? Posso estar olhando? Tudo de trás! Tá no seu bolso aqui de trás, né? Tá no seu bolso aqui de trás, né? Positivo! Peguei aqui! Peguei! Tô dando uma checagem aqui! Tô dando uma checagem aqui! Tô dando uma checagem aqui no documento dele aqui! Positivo! O senhor faz o que da vida? Sou limpador de rua! Limpador de rua, entendeu! Quanto tempo já? Ah! Tem mais de um mês! Onde que o senhor mora? O quê? Onde que o senhor mora? Ali no parque do Rio! Perto da R7! Você é envolvido com o tráfico ou não? Não senhor! Ô parceiro! Oi! O meu companheiro Steve! Opa! Então! Puxa ali no notebook da VTR! O carro aí do indivíduo é dele mesmo! Ele consta com habilitação e não tá aí procurado aí! Positivo! O senhor foi desalgemado aí, certo? O senhor vai pegar seu veículo e vai estar seguindo seu caminho aí! Dispõe-se da Polícia Militar! Abordagem de rotina, certo? Certo! Dispõe-se da Polícia Militar! Tenham um bom dia! Bom dia! Bom trabalho pra vocês! Opa! Que isso! Obrigado! Tudo certo aí com o cidadão rapaziada! Tudo certo com ele aí! É... Apenas... É... Meio suspeito aí! Mas... Foi checado! Abordagem de rotina! Liberado! É porque às vezes a gente se surpreende, né? Isso aí! É um indivíduo meio suspeito! Às vezes sim! Muitas das vezes é cidadão de bem! Mas às vezes a gente se surpreende! E acha algum algo ilícito aí! Que pela lei nós temos que prender e tomar algumas devidas providências aí! Tá seguindo nosso patrulhamento! Esse daí tava tudo certo! Graças a Deus! Boa... Boa abordagem aí parceiro! Vambora! E aí cidadão! Quem cê é cidadão? E aí cidadão! Eu tava... Eu abri o capô aqui! Só fui só pra olhar só! Como é que tava o meu motor! Que eu acho que eu devo estar com problema na... Na bateria! Entendeu? Fique esperto aí porra! Com o carro na rua aí! Entendeu? Quando cê for olhar cidadão! Cê sobe no acostamento aí! Pra sua segurança! Vem que vem um doido aí! Desgovernado! Peito no senhor aí! Caiu o prejuízo! E possivelmente um acidente grave aí! Juízo aí! Ok! Agradeço! Agradeço a atenção! Isso aí! Opa! Perseguição ali hein! Olá parceiro! É a rota de novo? Rota! 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 Rota de novo! Rota é braba meu irmão! Ixi! Pra onde foi? Pra onde foi que eu não vi? Aqui! Subiu! A esquerda! Positivo! Vou dar apoio pra eles aí! Subiu reto! Reto! Oxi! Pra onde os cara foi? Aqui ó! Esquerda! Isso! Ih fi! Aqui é... Rota também é braba aí ó! Rádio patrulha também é fi! Rádio patrulha também é fi! Rádio patrulha também é ajuda fi! Vá rai! Opa me rodou cara! Nossa! Olha a rota! Olha a rota! Olha a rota! Caralho! Perseguição insana galera! Perseguição insana! A rota capotou! 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 As duas rotas capotou! Cadê? Pegou a esquerda! 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 Eita parceiro! Vacilei! 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 O cara pegou a esquerda lá na frente! Não! Ele subiu! Sobe direto! A direita sobe! Aqui? A viatura de rota subindo! É! A viatura de rota subindo! Isso! A esquerda! A direita! Isso! Caraca! As duas rotas capotou mano! A esquerda! Não consigo os caras da rota! Justamente! Eu vi eles passando! Putz mano! Perderam! Perderam! Perderam o cara! Perderam o cara! Perderam o cara! Perderam o cara! Tá brabo hoje em parceiro! Caraca! Hoje tá brabo mano! Caraca! O cara deu! Foi pinote! Sumiu o rota! Parece que acharam aí! O indivíduo... Perderam aí ou não? É um sonato ou é um jetta preto? Sonata! Bora! Vamos dar! Vamos dar pump pros caras aí! Sonata preto aí senhores! Fica esperto no chat aí! No chat de polícia aí mano! Quer informação? Caraca! As duas rotas tombou! Você viu? As duas rotas tombou na mesma curva! Eu vi! Eu vi! As rotas ficaram! É porque ela tava em muita alta velocidade parceiro! Não dá pra fazer uma curva com cento e cinquenta né! Ah! Vou pegar esse sonato aí mano! Na hora que eu vejo esse sonato eu vi um carro preto e meu irmão tô abordando e com ignorância! Mano, cara! Devagar estradão! Devagar estradão! Achamos sonata! Achei o sonata, achei o sonata Achei o sonata, achei o sonata Sonata preta aqui Agora, cadê o dono? Sonata preta aí, quatro indivíduos já, positivo Não sei se passaram pros senhores essa QRU aí Positivo, positivo Positivo, estamos com esse sonata A gente estava averiguando a placa desse aqui Pra saber se era esse sonata aqui Se ele estivesse abandonado, entendeu, parceiro? A gente viu ali de cima também A gente falou, pô, deve estar aí Vamos descer, chamei até outra aviadora aqui Positivo, positivo Pela informação Sonata preta, quatro indivíduos dentro aí Qualquer coisa joga no radinho Positivo PRF, PRF Amunete 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 Sonata preta Amunete Segunda informação jogada pelo Copom, hein, galera Amunete Sonata preta Bora, 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 bora Aqui, ó 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 Não é assim, não É isso aqui Mas agora, aonde que os caras estão, entendeu? Pô, não está a placa desse cara aqui, rapaz É esse carro mesmo É esse carro mesmo É esse carro mesmo Deixa eu ver aqui Eu não sei aqui Deixa eu ver aqui É do Gabriel O carro está trocado aí, senhores? Ah, tá Não, não, não veio, não veio Mas está afirmaçando aí Positivo Será que esse carro é dos mesmos Que estava aí É Positivo Positivo Só que foi em contato sem ninguém Positivo TKS aí, senhores Qualquer coisa é só jogar no rádio É esse aqui mesmo Vai Eles estão a pé, mano Bebe e os emisis Segura a paz Tchau 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 Tchau